Agora nós vamos falar do incêndio que aconteceu na zona leste da cidade, neste final de semana também. O Evandro Ribeiro está voltando com a gente para contar. Evandro, incêndio lá no Jardim Califórnia. Incêndio estranho, né Evandro? Será que foi provocado esse incêndio? A princípio, Breves, teria sido provocado, viu? Os soldados do corpo de bombeiros acionados, né, na tarde de sábado, na rua Tertuliano, ali no Califórnia, onde uma casa, né, estaria em chamas e realmente o fogo estava pegando por lá. Soldados do corpo de bombeiros acionados, apenas um caminhão foi para o local, não havia casas ao lado da que estava pegando fogo, né, o que levasse perigo ali a outro incêndio em casas vizinhas. Fogo foi controlado rapidamente, ninguém saiu ferido, mas, e aí os bombeiros, né, Fernando, ouviram, informaram que ouviram o casal que mora nesta residência brigando, né, gritando alto, aquele troço todo, e de repente, né, o fogo começou. Então, aí, teria, teria sido um incêndio provocado, né, nesta briga de casal, posteriormente o incêndio, mas, graças a Deus, ninguém ferido, não havia crianças, pelo menos, que os bombeiros pudessem observar ali nas proximidades. Tá aí o incêndio registrado e os guerreiros do fogo no local, Breves. Ó, Deus! Ó, Deus!